Olha só, o clima pegou muita gente de surpresa hoje cedo em Arasatuba. Uma forte neblina foi registrada em vários pontos da cidade. O aeroporto ficou fechado por causa da visibilidade, que ficou muito comprometida. Em vários pontos da cidade, a neblina trouxe esse aspecto de região serrana para Arasatuba. E surpreendeu bastante, já que não é comum aqui na região. Rosalina, que entrou às sete da manhã no trabalho, gostou do clima para lá de diferente. É uma coisa muito bonita, gostosa de ver, né? Só que assim, é surpreendente porque nem sempre tem neblina em Arasatuba, né? Então foi muito gostoso, foi surpresa para mim. Essa sensação boa de ter subido ao céu é justificável. A neblina nada mais é do que a formação de nuvens baixas, o acúmulo de vapor de água perto do solo. Mas esse clima requer alguns cuidados. Os motoristas tiveram que redobrar a atenção no trânsito. Está meio ruim para dirigir, né? Mas a gente está indo com cuidado e tudo vai dar certo. Tem que prestar bem atenção. Os maiores prejuízos foram para os passageiros de Arasatuba, que tinham voo previsto para as 5h50 da manhã e que às 10h ainda aguardavam pela decolagem. Por causa do mau tempo, o aeroporto da cidade teve que ficar fechado. O William foi obrigado a cancelar compromissos profissionais que estavam marcados no Rio de Janeiro. Infelizmente, tem que estar cancelado e não tem previsão de volta. Nunca viu isso acontecer? Não, nunca vi. Geralmente aqui sempre está sol, está calor e geralmente agora está sem nevoeira e estamos presos aqui. Já este casal que veio de Braúna pegaria uma conexão em Campinas para Porto Velho, capital de Rondônia. Mas a previsão é de mais atraso pela frente. Tenho aniversário de 15 anos da minha neta. Vou perder as conexões de Campinas. Aí de Campinas vou me mandar para Curitiba, Curitiba para Campo Grande, Campo Grande para Cuiabá, Cuiabá para Porto Velho. Vou chegar a 1h30 da madrugada. De 1h30 da tarde? A 1h30 da madrugada. O jeito é ter paciência. São coisas que acontecem, é a lei da natureza, eu não vou culpar ninguém, mas são coisas que para a gente atrapalham um pouco. É, pegou muita gente de surpresa mesmo. O aeroporto de Arassatuba só foi reaberto às 10h da manhã e esse voo das linhas aéreas decolou com 4 horas de atraso. A empresa disse que prestou aí toda a assistência aos passageiros e reforçou que medidas como essa são fundamentais, claro, para manter a segurança de pousos e decolagens. Olha só, segundo o meteorologista Bruno Maon, a neblina se forma quando o ar quente e úmido entra em contato com o chão frio, provocando aí a formação de vapor d'água. Por isso, a visibilidade fica prejudicada. Tem muita gente que confunde aí, né, a neblina com o nevoeiro. Só para você estar em casa conseguir entender, a diferença está na questão da visibilidade. Na neblina, a gente consegue enxergar aí, além de 1km de distância. Já no nevoeiro, essa visibilidade fica comprometida aí apenas a alguns metros do local em que você está.